Cara, eu acho que tem outras armas que estão precisando de exóticas de humanos Automáticos de... de outras... de outros elementos Alguém me solta! Me solta! Ah, mano, pelo amor de Deus, demora pra mim Isso aí é muita mágoa! Canhão de mão também, é outra coisa Tem que ter um canhão de mão Seria legal se tivesse exótica, sabe? O Samuka falou que queria... Uma metralhadora exótica de filamento O cara ali que morreu, vai se danar, morra também O que você tá falando no canhão de mão exótica de filamento? Não, o Samuka falou uma metralhadora exótica de filamento Não, então, mas... Ele falou que tinha outras armas que estavam precisando de exóticas de outras subclasses Outra... Mas eu acho que o Magia caiu de mão, o único que tem... O elemento é a volta direto E a insolação, mano, carai A insolação tá queimando nessa... Nessa temporada, mano, tá botando pra fuder Tá botando na bundinha de teu senhor Tá botando na bundinha de teu senhor Tá botando na bundinha de teu senhor E a entrada pra todo mundo solar o que quiser, mano Puta que pariu, velho Os mods tão bom, tem aquele... Operador solo lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí O nível de luz também não aumentou O nível de luz também não aumentou Não, não aumentou A porra da bundy não consegue colocar um modo de desativar o zoom das sniper, mano Parece que eles tem problema no cérebro Não, não Tem problema no cérebro Esse reliquia tem problema no cérebro, mano Esse reliquia tem problema no cérebro, mano Eu tô me irritando, eu vou pegar a reliquia dele Meu Deus do céu, mano E aí A bunda não consegue fazer um sistema pra diminuir o zoom das sniper Não, eu vou pegar a reliquia dele Vocês tão dando o que no... Na bola de carne aqui? Uma conduta Ah, então eu vou esperar vocês... Caralho, eu falei um... É... Falou causa da sorte Deixa eu tomar conduta Uhum Eu vou esperar vocês dar um pouquinho de dano Pra aí dar um tirão, pra ver quanto é que vai tirar Se tem... Coisa de dano também A reliquia aqui Consegui atacando o super nele, dando um tiro nele Até, amor de Deus, ela se junta a reliquia O inferno Quando você contou da caixa de marimbodos Sempre a mora em seu setor Um pouco maior do que os outros, não é? Nossa! Porra! Caralho! Caralho! Caralho, velho Porra! Que tiro foi esse, cara? Nossa, David, você é muito bom As bolinhas ali bugadas Porra, mano! Caralho, menor Esse tiro foi pica O futuro é pica, né, mano? Cacete Foi no time exato, velho Se pedir pra eu fazer de novo, eu não consigo não, tá? Já vou avisando Não, não sai Não, não sai Não sai Ou seja, façam nessa Joguem o que vocês conseguem de melhor aqui agora Toda minha habilidade foi naquele tiro, mano Tchau 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 Caraca, a churrada aqui, mano. Então, velho? Oxe, que porra foi essa aqui que empurrou a falange? Caralho, meteram uma carta do Uno de reverso na f... Pra ver se ele gosta, tem porrada também. Não, não, não. Eita porra, ae carai, 3 e 20 Pra alguém conseguir tempo menos que esse, só se for com glitch mano, e olhe lá ainda Vem lembro do squad Ae honesto carai Vai ganha